Olá, mi pueblo! Tô passando aqui pra avisar vocês. Avisar não, né? Lembrar da maravilhosidade que é o CBD. Gente, eu tô tomando já vai fazer mais de um mês e acho que dois meses já. E é impressionante, assim, os efeitos. E tudo que eu tenho na pele, se eu tiver algum negócio na pele, eu vou e passo o CBD e melhora, melhora. Tipo, tinha uma caspa aqui, que tava o meu couro cabeludo descascando, eu passei e passou. Gente, é muito maravilhoso, serve pra um monte de coisa. Tô desaparecida, mas tô um, hein? Tô ligada. Tô subindo na vida, gente. Tô tão viciada em academia que ontem eu fui duas vezes. Mas fui uma pra fazer spinning de manhã e outra pra malhar. Tô vício isso, né? Gente, vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Eu passei pra cozinha que é lá e aí, ó o filtro, e aí eu tava esbarrando aqui no caminho, que é um varal de roupas, só um varal. E aí eu continuei andando e fui na máquina procurar a roupa. Falei, gente, mas a barba estrada é a roupa onde? Aí voltei e aí vi que tem um varal aqui no meio do caminho. Eu passei por aqui e não vi o varal.